Já que a gente sabe que somente duas línguas, e as duas estão ali dentro do élfico, né? Somente essas duas línguas que são faláveis, digamos assim, ou são bem desenvolvidas pelo Tolkien, é possível a gente falar mesmo fluentemente o élfico, falar fluentemente o Quenya, falar fluentemente o Sindarin, né? É possível conversar? O que você pode nos dizer? Então, tem duas respostas, né? Eu tô parecendo um advogado aqui, né? Depende, né? Mas assim, depende um pouco da abordagem, né? Eu tenho uma... existe uma comunidade de linguística tolkieniana, né? Que é capitaneada aí pelo Karl Holstetter, né? Que é a Elvish Linguistic Fellowship, que é o ELF, né? Se você quiser entrar lá no site deles, é elvish.org. Nesse site, ele tem lá materiais relacionados às publicações dessa sociedade, né? Porque assim, eu ia até brincar, tem gente que faz jornalzinho do sindicato, tem gente que faz jornalzinho do Grêmio, e tem esses malucos aí que faz jornalzinho de língua elfica, de língua tolkieniana. São os periódicos, né? Exatamente, os periódicos que são os dois principais, né? O Vini Artenguer e o Parmael Dallamberon, né? Então, o Karl Holstetter, ele tem esse site, e nesse site, ele dá uma resposta curta e grossa, né? É possível falar fluentemente o elfico? Não. Porque assim, a estrutura deixada pelo Tolkien, existem muitos buracos, né? Assim, muita coisa que... Pô, agora você me desanimou, pô. Não, mas ajuda, ajuda. Já sobe aqueles créditos, né? Só explicar rapidinho aqui pro pessoal, o Karl Holstetter, ele é o editor da natureza da Terra-média, tá galera? Então, ele fez essa... Organizou, fez a edição da natureza da Terra-média, que é o livrinho azul, livrinho, né? O bicho dessa grosura. O livro... O penúltimo livro lançado do Tolkien, aí, ó, o azul que ele tá mostrando. O azulzinho aqui. O meu tá aqui em cima, não dá pra ver. Esse aqui é melhor, hein? Ó, esse daí é top, hein? Esse daí... Então, ele editou, então ele é um tolkienista aí bem conhecido, um tolkienista famoso. Mas aí, ele fala que não, né? Ele já... Isso, ele dá uma resposta curta e grossa, né? Não, não é possível. Ele explica lá, né? Ele dá toda uma explicação. Eu também já postei uma tradução dessa resposta aí no meu perfil, né? Pra explicar um pouquinho melhor qual que é a visão desses linguistas, né? Agora, assim, o que a gente pode considerar? Que existem esses neoquenia e neo-sindering muito bem desenvolvidos, né? Então, se você adotar um padrão desses, né? Se você, vamos dizer assim, combinar com o seu amigo. Ó, nós dois vamos estudar o curso de sindering do Thorsten Rank, né? Que é um livro que tem de sindering. E vocês conseguem conversar entre si, né? Vocês conseguem adotar o que ele considerou, né? Como a forma de se usar os verbos, os adjetivos e tal. Vocês podem conversar entre si e se fazer entender. Inclusive, tem até um seguidor meu que veio falar comigo uma vez que ele e o amigo dele, não sei como, assim, os astros se alinharam. E ele e o amigo dele são interessados pelo assunto. Os dois estudaram e eles falam entre si. Então, assim, não vou falar que é impossível também, né? Tudo é possível. Só com os padrões que Tolkien criou não daria. Mas sendo complementado por outros especialistas, utilizando esses padrões do Tolkien, eles criaram, tamparam as brechas, tamparam os buracos, aí dá pra falar, né? Isso, é. Só que assim, aí corre o risco também, assim, de você estar conversando com o seu amigo e aí chega um elfo do seu lado e ele olha pra você e tipo, nossa, o que esse cara tá falando, né? Ele acha que tá falando... Esse risco aí é quase nulo, né? Mas beleza. De um elfo colar do seu lado. Pois é, se aparecer um, mas vai que, né? Vai que... É, se aparecer um, possivelmente você não está mais nesse mundo. Ou você usou muito tóxico, né? Então, se estiver ou você usou alguma coisa aí, né? Alguma erva muito forte ou você precisa procurar um médico aí, um psiquiatra urgentemente. Mas, enfim, entendi, entendi. Então, assim, até o Roster, vocês usaram todas essas desculpas pra falar aí que ah, não dá pra falar fluentemente, e tal, 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 falando de coisa. Eu tenho a resposta mais coerente de todas. Tolkien não queria que falasse elfo. Exato. Exatamente. É a resposta na cara da sociedade, assim, né? Talvez até por isso ele não desenvolveu mais. Só que ele desenvolveu muito, né? Muita coisa, né? Dá pra brincar um pouco. É, muito, muito, muito material. Assim, é absurdo. A gente até se assusta, né? Que aqui no Brasil ainda não saiu o História da Terra-média em português, né? Está sendo traduzido e vai ser lançado em breve. Mas muitos desses volumes aí do História da Terra-média mostram a quantidade de material linguístico que o Tolkien criou, né? Inclusive, se eu não me engano, é no The Lost Road, né? Estrada Perdida, acho que ficou o título em português. Existe um capítulo, né? Que é The Etmologies, que é as etimologias. É uma lista imensa, infinita, de raízes de palavras, né? Que o Tolkien usava como referência pra construir as palavras, né? Ele imaginou lá, assim, que os elfos lá no lago de Cuivienen, onde eles nasceram lá, onde eles despertaram, eles foram dando nomes pras coisas, assim, só que eram nomes curtos, né? Olhava pro sol lá e falava Nar. Aí virou uma raiz. Olhava pra lua e falava Sid. E aí ia criando aí uns elementos que depois iam se desenvolvendo, né? Iam aglutinando algumas partículas e iam formando palavras. E tem um capítulo inteiro de um desses, da História da Terra-média, com essa lista de raízes, né? Assim, é um conteúdo absurdo de técnico, assim. Pô, quando chegar aqui no Brasil, vai ser um prato cheio pra você, né? Porque eu tenho a História da Terra-média, eu tenho a coleção completa, né? Utilizo mais para os roteiros dos vídeos aqui do canal, então, muito material eu pego de lá. Mas ler de capa a capa todos os volumes é muito treta, assim. Não só por causa da língua, mas pela estrutura. Então, a editora HarperCollins está fazendo um trabalho excepcional em organizar, falando em termos, em nível de diagramação mesmo, né? Organizar ali essas informações, porque, como você falou, são tantas informações, são tantos detalhes, que é muito, como eu vou dizer, exaustivo a leitura, é uma leitura exaustiva a História da Terra-média. Só que chegando aqui no Brasil, além do idioma judá, em português aqui, essa diagramação, todo o projeto gráfico, tudo que a editora está fazendo, a gente vai ler um pouco, com um pouco mais de facilidade do que o original, né? No original em inglês. Então, vai ser um prato cheio pra você, hein? Legal, legal. É assim, essas listas, assim, não tenho nem pretensão de sair lendo item a item, né? Porque a gente esquece, vai... Mas é uma ótima fonte de consulta, de informação, né? De inspiração pra, sei lá, se precisar criar uma palavra, fazer um neologismo aí. Sim, sim. Tem muita coisa lá. Então, é isso, galera. Dá pra falar fluentemente o Elf, dá pra falar com o que o Tolkien criou, porém tem que ser complementado ali, né? Com outras... Adotando esse padrão, mas outras palavras criadas. Porém, pode... Não só, você falou, Saulo, da questão de um Elf aparecer, que é muito difícil, mas, por exemplo... Nunca apareceu pra mim, só deixar claro. Até porque os Elfos fogem de você, né? É. Mas, assim, pode acontecer, por exemplo, nós dois aqui, vamos criar aqui um... Usar o padrão do Tolkien pra desenvolver outras palavras que estão faltando. Igual quando a gente... Eu falei pra você ver lá pra traduzir o... Fala, galera, né? Pra falar aqui no canal e tal. Você pode ir por um lado, seguir o padrão, mas desenvolver por um lado as palavras que Tolkien não criou, mas utilizando o padrão dele. E outra pessoa lá na China pode, tipo, fazer... Criar essa mesma palavra, só que por outro lado. Então, essas palavras não vão ser iguais. Então, a gente pode tentar falar em Elf com o Lacun chinês e não dá em nada, porque cada um se foi... Preencheu essas lacunas de forma diferente, né? Isso. Então, eu até... Você pediu pra eu traduzir essa frase, né? Do começo. Eu falei, como que eu vou traduzir canal, né? Canal ou bolseiro. E aí, canal não existe, né? Não existia YouTube na Terra-média. Mas existiam algumas possibilidades e tal. E uma das possibilidades é um neologismo que estava em Quênia, né? Que eu vi nos dicionários aí, que eu posso até falar um pouquinho mais depois. Mas existia um neologismo que eu encontrei que era o equivalente à televisão. Que, assim, aí a gente pensa nos elementos, né? Televisão é visão de longe, né? Tele é um elemento que significa de longe. E visão, né? A vista. Então, criaram lá um neologismo em Quênia que era palanquen. Que é palan, né? Vocês conhecem esse elemento, palan, de palantir. Palantir, é. E ken é ver, né? É o verbo ver. Então, palanquen, muita gente pode utilizar como sinônimo de televisão em Quênia. Em síndere, seria alguma coisa como palachen. Tem... Ficaria um pouco parecido, mas... Enfim, a gente, às vezes, prefere fugir de alguns neologismos, assim, pra não criar esses desentendimentos, né? E aí ficou... Pra mim ficou o Govas. O Govas seria canal? É. É, não. Eu coloquei como comunidade, né? Bem-vindo à comunidade Hugo Sul. Ah, legal, legal. Que é Covas com uma mutação suave no começo da palavra que transforma o C em um G pra suavizar a pronúncia, né? É o que acontece no Sindarin, né? Até por isso, o Sindarin, ele acaba sendo mais difícil de se aprender que o Quênia, né? Por conta dessas mutações que acontecem no idioma, que é uma coisa que o Tolkien trouxe da inspiração que ele teve no galês, né? Que é... No galês existem essas mutações aí nas palavras que... Pra gente é muito estranho, né? Mas se um galês for aprender Sindarin, ele vai falar Ah, isso aqui é moleza. O padrão segue, né? Segue o mesmo padrão ali do galês, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.